Olá, novamente juntos no plantão de resposta. Dona Nina, qual a responsabilidade dos pais na educação moral dos filhos? Bom, o que nós conhecemos de doutrina espírita é que quando o espírito vem determinado para um lar, ou mesmo que a maternidade não seja planejada, mas ele vem buscando alguma coisa desses pais. O espírito não vem, através da maternidade, de graça, assim, aleatoriamente. Assim como, por exemplo, a pessoa pratica o sexo não com a intenção de engravidar, mas o espírito, quando se une a esta mãe, ele já vem cobrando alguma coisa, ele já tem planejamento com ela, ele não vai vir neste lar ou nesta mãe à toa. Então, veja a responsabilidade. A pessoa que vai praticar o sexo pode não estar pensando em engravidar, mas quando ela engravida, o espírito buscou. O mundo espiritual preparou esta mulher para a gravidez. É comum ouvir dos responsáveis pela criança que ela competirá a escolha de uma religião quando, para isso, ela estiver capacitada. Está correta essa posição? Qual o momento mais oportuno para se iniciar a orientação religiosa dos filhos? Bom, você, se tem um alimento que você mais gosta e que você acha que é o melhor, você não oferece à criança o que é melhor para você? Então, logicamente, quando é criança e pequena, o pai vai educá-la na religião que ele acha que é a melhor. Agora, independe, porque mais tarde ela poderá escolher aquilo que mais esteja de acordo com a sua formação. Então, aí é o problema dele, mas na infância o problema é do pai. Se você é católica, levá-la à igreja. Se você é espírita, leve ao centro para tomar passe. Eduque na sua religião, mas eduque com uma religião. Na vida de agora, observa-se um número cada vez mais crescente de mães que trabalham e necessitam deixar seus filhos aos cuidados e orientação de outras pessoas. Isso pode trazer algum prejuízo para a educação e desenvolvimento da criança? A mãe não pode, ela deve ter um equilíbrio para não se ausentar do lar, para trabalhar mais do que ela precise para mais e mais e mais, deixando que os filhos, às vezes, nem a vejam e que ela nem saiba do que está acontecendo com os filhos. Então, compete a ela equilibrar esta situação. Ela trabalhe só aquele período que muitas vezes vai ser o essencial para se alimentar ou se vestir, mas não para o supérfluo, porque se ela pensar no supérfluo, ela não vai pensar no principal, que é a educação do filho. Então, ela tem que pensar, bom, eu vou comprar um freezer novo, eu vou comprar uma geladeira nova, então eu vou trabalhar um pouco mais. Onde ela está fazendo isto? Naquilo que ela desejou, material, ou na importância da educação do filho? É as horas que ela rouba de estar com aquele filho. Muitas vezes ela rouba pela ganância que precisa comprar mais. Ela precisa estar presente, saber onde o filho vai, o que ele faz, por que ele se ausenta, com quem ele está, quais são as companhias. Então, é importante. A sociedade criou um código de direitos da criança para a proteção do menor. Ele é realmente necessário? O abuso de certas coisas com esta modalidade nova de vida, precisou criar esse código. Porque, muitas vezes, a mãe arranjava um namorado. E o namorado gostava da enteada, mais que da mãe. E o que acontecia? Os abusos. Esse código foi importante para que se limite esses abusos. Então, é para limitar o abuso. Mas, a criança mal orientada, muitas vezes, faz uso desse código, dizendo, ah, bom, se você me corrigir demais, eu vou. Vai. Então, quem vai cuidar você é eles depois. Para mostrar à criança, quem ama educa também. Se você deixar que o outro eduque, você não está amando. E, muitas vezes, a educação tem o preço da represália, tem o preço da renúncia. A educação no lar tem um peso muito grande. Se você não consegue carregá-lo, é absurdo ver uma mãe de periferia com seis santifilhos. E, muitas vezes, gerados em visitas íntimas na cadeia. Então, meu Deus, qual é a responsabilidade desse pai que está detido e dessa mãe que não teve esse cuidado e engravidou? Como se explica o alto índice de violência praticada contra a criança? Existe alguma ligação com a condição socioeconômica da família? Existe uma liberdade excessiva. É uma liberdade que chega a ser libertinagem. Porque, muitas vezes, a criança que ela é agredida, usada, ela está no lugar indevido também. Fazendo coisas indevidas. Como uma criança se veste provocando o homem numa rua sem um responsável, se ela é uma criança? Por que ela saiu? A que hora saiu? Com quem saiu? A quem ela está dando satisfação? Então, liberdade é uma coisa. Libertinagem é outra. Você sabe que roupas sua filha usa? Você sabe com quem anda seu filho? O pai, quando vem do trabalho, vai cuidar do filho? Ou vai para o bar com os amigos? E a mãe? Vai ver a novela ou vai conversar com os filhos? Então, ter filhos não é criá-los ao léu. Não, absolutamente. É preciso ter consciência da responsabilidade da criança vai cobrar destes pais. Se não é agora encarnada, é no mundo espiritual. Até que ponto os meios de comunicação influenciam na educação e evolução da criança? Hoje, terrivelmente com a internet, a gente vê que ela veio para valer. E uma criança vê aquilo que não deveria ver, porque ela não tem discernimento para analisar. Ela não tem capacidade e ela fica entregue nas mãos destas pessoas que vão usá-la, desfrutá-la. E os pais, muitas vezes, estão fornecendo isto a elas. Então, o meio de comunicação veio antes do que o perigo, veio depois. E nós estamos agora exatamente aí. Quanta criança sendo usada? Como os pais ou responsáveis devem tratar os problemas de desvios manifestados pelas crianças, como furtos, uso de drogas e outros? Os pais têm que dialogar, mas muitas vezes são tão desinformados que para educar precisa ser educado. E a gente observa, se o pai não é educado e a mãe não é educada, como vai educar seu filho? Os pais têm que ter colaboração nesta educação. Tem. Pai e mãe, nós não podemos ser reprodutores. Temos que ser pais. Quem é reprodutor é o animal. Mas quem tem maternidade e paternidade é o ser humano. Tem diferença. Se a mãe não se educa e o pai não se educa, como é que pode educar a criança? Ainda às vezes vai brigar com o professor. A gente vê que a educação começa exatamente pelos pais. Então, seja educado, se eduque, se prepare para a maternidade. A maternidade é fantástica. É uma bênção quando ela é realmente bem desempenhada. Mas pode ser um castigo se não for bem desempenhada. De que forma, como vem sendo dito, a liberdade excessiva poderá afetar o desenvolvimento moral da criança? Sim. Excessiva sem preparo. Quando ela tiver preparo, então, naturalmente, ela pode ser exercida. E deve, hoje, uma criança, naturalmente, você vê que até para votar começou mais cedo, ela tem que se preparar para escolher o candidato. Ela não pode escolher porque este ou porque aquele é mais simpático, mais moço ou mais bonito. Assim também as escolhas. A criança tem que saber escolher. E exatamente prepará-la para escolher. Agora, se o pai não sabe escolher, como é que ele vai ensinar a criança? Se a mãe não sabe escolher, como ela ensina a criança? Então, a educação começa muito antes de ser gerada no ventre materno. Aqui, na mentalidade dos pais. Do ponto de vista do espiritismo, qual a explicação para o desencarne de crianças em terra e idade? Estaria esse fato ligado à categoria dos espíritos? É, nós temos visto que tem vindo espíritos difíceis aqui na Terra. Nós observamos com muito mais dificuldades e, talvez, por esse princípio de liberdade. Porque a liberdade dá isto. A pessoa tendo liberdade, ela se sente mais prazerosa fazendo o que ela deseja do que argumentem para ela que não deve fazer. Então, o espírito mais difícil, ele não quer rédeas para a sua posição. Não quer argumentos. Você deve fazer. Você não pode fazer isto. Ele é mais indisciplinado. Qual é a dose do remédio para uma doença? De acordo com a enfermidade. Então, você tem que estudar qual é a enfermidade espiritual do seu filho para dar a dose de arbitrariedade para ele. Isso que é difícil na educação. O que acontece com o espírito que desencarna ainda a criança? Teria algum lugar especial no plano espiritual? Sem dúvida. No mundo espiritual, essa criança é recebida, é amparada e tem aqueles espíritos que se dedicam a ela e muitas vezes ela vai receber temporariamente até que atinja a parte espiritual novamente aquilo que ela não teve na terra. Amor, amor, dedicação, carinho, proteção. Depois que ela passa essa infância espiritual, ela vai ser aquele espírito maduro que reencarnou criança, mas já era velho. Então, ela sai desse estágio infantil e vai para as áreas de conhecimento e de estudo. Por que com as crianças a percepção dos fenômenos é mais fácil? É correto dizer que a alma recém-encarnada é mais livre que a alma do adulto? É porque quem tem mediunidade e vai ter uma mediunidade mais aflorada, na infância ela já se faz presente. Essa sensibilidade é mais própria de naturalmente aparecer na infância. Mas depois, os projetos de vida, os sonhos, as necessidades, vai apagando muitas vezes esta situação mediúnica. Depois ela aflora outra vez, mais tarde. E é por isso que a criança, ela tem que ser educada segundo a possibilidade religiosa dos pais. Para que futuramente, ela escolha o melhor para ela. Por que via de regra, a criança demonstra essa maior naturalidade no trato com o mundo invisível? Porque ela não está presa àquelas obrigações terrenas. A sua mente é livre. E ela tendo essa possibilidade de intercâmbio, ela dá vasos a isto. Então, é fácil dizer, eu vi fulana, eu vi veltrana e vê mesmo. Mas não alimente isto, porque às vezes é perigoso. Diante da crença de que as crianças são anjos, porque algumas nascem gênios, encontra outras nascem com deficiências físicas, mentais e etc. Às vezes a própria necessidade. Porque muitas vezes é um gênio de inteligência. Mas vai precisar reencarnar com aquilo que lhe proíba usar da inteligência. Ou mutilada, ou com deficiências outras. Então, o mundo espiritual, antes da criança reencarnar, tem os seus projetos. A que vem? O que é melhor para ela? O que lhe convém mais? E o espírito chega aqui, muitas vezes, com essas alterações. Isto não quer dizer que, porque ele tenha uma alteração, um bloqueio mental, ele seja incapacitado de ter inteligência. Pode ter um bloqueio para que não use sua inteligência para coisa pior. Então, há um preparo para o desencarne. Para o reencarne e para o desencarne. Este preparo, muitas vezes, faz com que a alma, ao reencarnar, venha com suas limitações. E muitas vezes até se livra dela, antes de partir. Então, o estágio aqui na Terra é uma escola bendita. E até a próxima vez, se Deus quiser. E até a próxima vez, se inscreva no canal.